E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês pessoal? Aí ó, tô aqui com o mano Gato Russo, beleza? Ele tá dando uma conferidinha no olho aí, galera, desculpa a moto dele tá suja aqui galera porque tá chuvoso pra caramba o tempo aqui, graças a Deus né? Chuva é benção mas aí, a moto dele tá um pouquinho suja aí, não sei se vai dar pra vocês repararem mas, é... nós vamos estar gravando aquele vídeo, certo? Com o comandinho do Rick é... nós estamos aqui decidindo ainda se a gente põe o GPS aqui ó, nós vamos botar o GPS aqui né? Vamos colocar a minha câmera aqui e o seguinte, nós estamos estudando aqui se a gente coloca aquele esquema da rodagem dianteira da minha moto aqui na moto dele pra fazer essa gravação ou não mas daqui a pouco a gente vai decidir aí, vamos estar colocando aí pra gente estar fazendo esse videozinho, vamos ver como é que vai ficar e... eu vou estar indo lá também vou estar indo lá também vou lá e... vamos ver como é que vai ficar pessoal, ó, mete o dedo no like aí, deixa o like beleza? e se vocês quiserem adquirir esse comando que está na moto do Gato Russo tá? somente esse mês de outubro, galera até o final de outubro aí o link vai estar na descrição do vídeo aí tá? o link vai estar na descrição, desculpa aí então vocês entram aí no link e... lá no Mercado Livre vocês vão colocar a hashtag VimPeloDudu e o Rick já vai saber que vocês vieram direto do link do meu canal beleza, galera? entre esse link aí tem outros também outros comandos aí pra várias cilindradas então já mete o dedo no like aí se inscreve se você não for inscrito bora lá e aí rapaziada, hoje tá eu filho aqui no canal do Dudu e aí Dudu é isso mesmo ó galera, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo que ele vai postar aqui ó já deixa o dedão no like aí e se inscreve no canal dos caras aí bora, todos os inscritos do canal dos caras aí se inscreve ó, antes de começar já deixa o like aí no bagulho aí deixa o like gostosão, hein? não, não deixou o like ainda? deixa o like aí, mano ó o seguinte galera, ó vocês viram aí não, não viu? eu não postou o vídeo eu já posto agora esse vídeo aqui ó eu mandei um comando vocês viram no meu canal o vídeo aí eu mandei um comando pro Dudu aí certo? e ele vai tá deixando aqui embaixo na descrição o link pra compra desse comando pra você tá efetuando a compra comigo certo? e vai ser o seguinte se você vim pelo canal do Dudu tá assistindo esse vídeo for efetuar a compra você manda lá assim ó hashtag vim pelo Dudu no anúncio do Mercado Livre que vai tá o comando aí você vai tá ganhando uma camiseta de brinde aí ó a camisetinha da Autogiro assim ó então você vai entrar pelo canal do Dudu galera e vai colocar lá hashtag vim pelo Dudu e o tamanho da camiseta se é M, se é P, se é G, se é GG GG eu tô falando GG? tá gordinha então é isso aí galera e vai ter um link também do Mercado Livre com todos os produtos meus tá galera o Dudu vai deixar o link também aí vocês podem estar efetuando a compra também vai ter kit vai ter tudo hashtag segue Dudu rastro não o que segue Dudu hashtag vim pelo Dudu só esse mês o que é que é hoje? dia 3? dia 3 então é só esse mês galera esse mês inteiro aí hashtag vim pelo Dudu você vai tá ganhando a camiseta aí da Autogiro hashtag vim pelo Dudu hashtag hashtag então é isso aí assiste o vídeo do cara aí que o comando é da moto do Gaturu é da moto do Gaturu para de fazer graça aí rapaz então é isso aí galera valeu aí hashtag vim pelo Dudu aí o tamanho da camiseta e fica com o vídeo do Dudu aí agora hashtag segue o Gugu não Dudu valeu aí galera ó o único jeito que a gente conseguiu aqui pessoal para improvisar aqui na moto Gaturu foi esse para a gente deixar o o GPS aqui tá foi essa maneira aí ó tá aqui ó Gaturu está ali bora hein e vamos lá agora a rodagem pessoal não teve jeito de colocar não tá não teve jeito não porque não confere galera não confere a rodagem da minha moto não entra aqui não tá houve problema ali a gente não vai mexer com isso agora não então vamos lá eu vou estar sem celular e sem câmera estou usando o celular da minha esposa vamos lá galera vamos lá tá ventando bastante tá galera tá ventando bastante mesmo ventando muito o vento está lateral não está ajudando nem tá contra está lateral vamos lá vamos lá fazer o teste dá pra ver e a moto Gaturu está sem RPM vamos ver deixa eu marcar apertar o estático vamos lá pra cá ou marcar aqui logo quando vim né o melhor quando vim pode botar agora quando eu apertar o estático aí eu acho que o vim lá tá roca lá não dá pra gravar um vídeo direto entendeu vamos ficar precisando de voltar lá agora tá muito grande aqui acho que tá ali pra cá acho que tá aqui lá vamos ver tá perto mesmo oi tá perto mesmo tá bom aí pirado aí tem vários loucão tem uma pá se deita ali no tanque super homem quer voar troca a machuca a mão e o capacete no guidom tá trancado o ponteiro adrenalina a milhão 150 tem esporte cv300 e a horn do histeria 125 que o kit é forte tem uns do bote que levanta e segue numa mão vamos dar atenção esse comandinho do nosso amigo oi 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 que lá d'alto giro salto salto meu amigo oi oi e que a auto ger Cleopoder ó salto também pro meu meu brother e Pina Cura esse moleque aí e Pina oi que sabuda seca dele galera vamos tá dando início então o top speed beleza galera vão lá galera só esperar esse movimentzinho de carro aqui beleza e a gente voltará dando início aí o top speed aí ontem oi a galera pediu aí oito Então, Dudu decidiu fazer esse vídeo hoje Estou esperando o movimento de carro aqui, beleza? Porque estou na reta do Pontal aqui, galera Quem conhece a reta do Gomes aí, ó A famosa R060 Estou esperando só o movimento de carro mesmo Para mim estar começando a fazer top speed, beleza, galera? Pensando com o comandinho do nosso amigo Henrique da Autogiro aí, ó Salve Henrique Salve também o nosso brother aí, Pina aí, ó Ô, Pina Cuide esse moleque aí, hein? Essa bunda dele está muito seca Galera, vamos estar dando nisso, então O top speed, beleza? O top speed, beleza? O top speed, beleza, beleza? E aí Ah galera, como vocês viram aí, a motor está cortando, beleza? A motor está sem RPM, estou usando em relação a 16 por 24, beleza galera? A motor está cortando em mesmo RPM para dar atenção para a galera aí, ó. Aí eu não preciso liberar os conceitos aí, ó. Está feito com o motor, você viu? 172? Não, não. Tá aí galera, top speed aí, esperando vocês aí, ó. Pessoal, vocês estão vendo aí pela câmera já e nós estamos filmando aqui também, ó. A moto cortou em 172, entendeu? Ela cortou o giro. Registrado. Está registrado aí, tá? 172. É Gato Russo, se botar o GTS vai dar... Vai dar toideira, hein? Vamos lá pessoal, valeu aí. Comandinho do Rick aí. Ó, está vindo lá galera, ó. Gato Russo está vindo. Vamos ver aí. Está cortando, está cortando, ó. Está cortando lá, ó. Vocês estão vendo aí pela câmera já e nós estamos filmando aqui também, ó. A moto cortou em 172. Já está cortando o giro, tá? Já está registrado, tá? Está registrado aí, tá? 172. É Gato Russo, se botar o GPS vai dar... Vai dar toideira. Então vamos lá pessoal, valeu aí. Comandinho do Rick aí. Ê, vai nesse giro. E é pessoal, vocês curtiram aí o videozinho, né? Do Top Speed Na moto do Gato Russo Com o comando do Rick É rapaz, ó Rick Meus parabéns, mano, pelo seu comando Muito top mesmo, galera É um comando que eu indico Aí a todos, tá É um comandinho top mesmo Muito bom mesmo, Rick, seu comando Tá de parabéns, mano, a moto do Gato Russo Cortou e a moto dele é o seguinte Pessoal, a moto dele Ela, primeira, segunda Terceira, quarta e quinta Ela desembola mesmo, rápido mesmo Agora, pessoal Eu quero deixar uma ideia pra vocês Porque pode ser que Algumas pessoas comprem o comando Coloque na moto e não tem desempenho Então, quero deixar aqui Claro pra vocês o seguinte Galera, a moto do Gato Russo Ela está Com o pistão 0,50 Do 190 Uma moto está taxadinha mesmo, ela deve estar Na faixa dos 12,5 12,7 de taxa É... não tem RPM Está com a relação 16,34 E outra coisa Ela está também com É... o TBI Flex Da CB300 Tá Não usa chip de combustível E... É só isso daí, né, pessoal Então Eu espero que vocês gostem Se vocês fizerem o mesmo acerto Que a moto do Gato Russo tem A moto de vocês Vai dar um rendimento maneiro O cabeçote da moto do Gato Russo também Está 100% Está top também E... eu gostaria de aproveitar, galera Esse espaçozinho aqui Já no finalzinho do vídeo, né E deixar um salve aí Para o meu amigo Dionísio Marquete De Vargem Alta O Cauã Júnior É... Matheus Ceruti Rocha O Paulo César Da Parai Paba No Ceará Maikinho É... 47 da Sul Jonathan de Tavares Da Paraíba E também Para o meu amigo O Arley E Matheus De São João Do Paraíso E eu vou deixar também, galera Aqui na descrição Dá uma força aí Ao mano do JM Vlogs Eu vou deixar o link dele também Aqui na descrição do vídeo Aí embaixo Aí Mas, ó Deixa o like aí, tá Deixa o like Não esquece de deixar o like aí No vídeo, não É... Dá uma força também A um canal aqui Do meu amigo Deixa eu só ver aqui, galera O nome do canal dele Para mim estar falando Para vocês Para vocês não se esquecerem também De dar uma força aí O mano aí também É... É... Cadê, galera O nome do parceiro aqui Ronaldo da CG Eu vou deixar o link dele aqui também, galera Na descrição Tá? Salve, Ronaldo Tá mandado salve, ó Galera, não se esquece não Se inscreva no canal do mano aí E tem um outro aqui também Que pediu para me dar uma força No canal dele Você que gosta de game aí, ó Passa lá O Rezende NNTC Deixa lá, galera Um likezinho lá Ajuda o cara lá E se inscreva no canal dele também, ó A minha inscrição está feita E alguns vídeos aqui Que eu já dei uma olhada também Já foi deixado o like, beleza? Muito obrigado mesmo A todos vocês aí Pelas visualizações Pelos 57 mil inscritos Que a gente já está alcançando aí Os 58 praticamente já Rumo aos 100 mil inscritos Pessoal Valeu mesmo Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo